Vamos tocar aquela música? É, bora. Suba de bom de alguma vez Quem você é com comportamento Regras do jogo não são leis Ansiedade atrapalha o momento Pegue onda perto de pedra Serenidade junto de clareza Algumas curvas não vem com seta Nem tudo é dito Essa é a beleza Forne uma banda, tire um som A novidade vem da mistura Sua hortelete virada e dom Num terremoto a boa fratura Chega e leia as pessoas Ideias, sorrisos, vem e vão É preciso saber as boas Nunca o pensamento no chão Não esperar, saber ganhar No quadro de fora da moldura Não é mentira que a vida é dura Mas não é difícil gargalhar Não é mentira que a vida é dura Não é mentira que a vida é dura Mas não é difícil gargalhar Não é mentira que a vida é dura Os mais velho Respeite os mais velhos Respeite os mais velhos Os mais velhos Respeite 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 os mais velhos